Vamos jogar seus mortos Tive sem vergonha Bora jogar, porra Salário em dia, vamos jogar seus mortos Melhor estrutura da Sul-Americana, hein mano Tomar no cu Parabéns pelo dia de vocês e seu time morto Melhor estádio da América Latina, hein mano Vamos tomar no cu seus mortos Salário está em dia, hein Só falta o futebol Contine!